Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de Cartas Pokémon TCG E chegou 2024 e eu ainda não completei a coleção Fenda Paradoxal E dia 26 de janeiro vai lançar a nova coleção Destino Paldeira Então eu tenho que acelerar e vamos então voltar a abrir essa coleção aqui E fazer todo aquele rolê de vlog e tudo mais pra gente conseguir completar Quantas cartas me faltam? Você me pergunta? Pois é, e faltam exatamente 32 cartas e são essas aí que tá aparecendo na tela agora Então nos próximos vídeos vamos correr atrás pra conseguir completar essa coleção muito da hora Pra gente ficar pronto pra próxima coleção que é Destinos Brilhantes, beleza? Então para pra mais um vídeo de Pokémon, let's go! Já vamos começar naquela suvaqueira morcegada Vamos nessa então Ontem a gente já soltou o primeiro vídeo aí Então do ano Abrindo o meu primeiro deck, né? Na verdade o que chama... Minha primeira batalha, né? Um produto muito legal aí que chegou em dezembro E acabei de abrir pra vocês Espera que a câmera tá muito pra cima, né? Vou colocar um pouquinho pra baixo aqui Aí pronto, acho que fica... Ah, que as cartas estão aqui Acho que fica... É, fica bem melhor Vambora, galera! Let's go! Todos... Todos cool Todemais Ferratorn Porrigan Steelix E nada E os códigos aí de vocês, galera Vamos lá que eu tava com saudade de abrir pacotinho Eu peguei aquelas folguinhas, aquelas fériazinhas, mini férias Geralmente, galera, a última semana do ano E a primeira semana do próximo ano Eu sempre pego pra dar uma descansada Uma folga Mas eu deveria ter avisado vocês melhor sobre isso E até peço desculpas, tá? Quando eu vi, tinha visitas aqui em Curitiba Da família da Sandrinha Da qual eu gosto bastante E foi muito bom Foi muito bom recebê-los aqui Foi uma correria legal A gente conseguiu correr aqui em Curitiba Ver um pouquinho do Natal de Curitiba, né? Porque tem muitos lugares que se enfeitam e tal Fica bem bacana, né? E depois a gente foi pra praia E... Ô, mariposa A gente acabou indo pra praia Santa Catarina E a gente voltou Acho que dia 3, né? 3 de janeiro Então aí eu organizei as coisas aqui Pra voltar nessa semana pra vocês aqui Que essa semana é a primeira semana oficial, né? De janeiro, assim, completinha Então vamos nessa Amanhã a gente volta Assim, na verdade, galera A gente volta agora com a rotina normal, tá? Tanto aqui nesse canal Quanto nos meus outros canais Que tão rolando aí Fortnite Tem um canal de Fortnite Tem um canal... Só colocar lá Montalvão Fortnite E também tá rolando a nossa série De Pixelmon, galera Poké Squad Vão, 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 vão Nada Poké Squad Pra quem tava com saudade de Pixelmon Tá rolando E... E... Né? Recomendo vocês lá assistirem Beleza? Vamos lá Vamos continuar Do lado direito aqui Até agora não veio nada Lembrando que Se você quiser comprar produtos Pokémon Cartas avulsos Pra completar sua coleção também aí Ou seu deckzinho Então tem a Epic Game O QR Code Tá na tela aí É só você apontar a câmera Do seu celular Para a tela aí Que você vai para o link Da Epic Game Beleza? E utilizando o cupom Desconto Morcegada Você tem desconto Né? Você economiza... Não... Você economiza E ainda pode receber A cartinha promo Aqui da gente, tá? E em breve, galera Também vou estar organizando Mais um sorteiozinho Pra vocês Rolou aquele sorteio Do fichário Todo mundo respondeu Todos os ganhadores Responderam certinho E vou estar enviando Hoje pra galera Tá? Acabou demorando lá Por causa do final de ano Mas mandei mensagem Pra todo mundo Todo mundo entendeu E todo mundo Vai receber lá Os fichários Com os mimos também Ah, separei os mimos Por que não? Haha Galera vai receber o Girate Legal Hork E... Oh! Dama da ação De sombrinha Bom Bom demais Porque é uma carta Até valiosa É... Não muito Eu acho que é valiosa Vocês viram o preço agora? De cabeça eu não sei como é que tá Mas na japonesa Foi uma das cartas Mais raras Mais valiosas E também Ela vai me dar Um poder Interessantíssimo De troca Já que é uma carta Difícil de vir aqui E... Comprei galera Meus shields Ah, eu tava sem shield Olha, comprei um monte Agora Pra quem não... Quem quer saber Dos meus protetores de cartas Que que eu compro Cara, que é muito bom Esse shield aqui Depois que comecei a comprar esse Eu nunca mais comprei outro Sinceramente Ele é fosco assim Mas ele é durinho E ele protege bem a carta Cara E embora seja fosco Quando você coloca a carta É normal Nem parece ser fosco Ele é bem mais Tá vendo? Durinho assim E caso você queira saber Comprar esse sleevezinho Também tá no QR Code Que tá na tela Tá bom? Vai ter lá Epic Game Vai ter o nosso Discord Pra desenhos E também vai ter Meus protetores de carta Meus sleeves lá E aí você pode clicar lá E comprar pela Amazon Eu compro na Amazon também Beleza? Então é isso Ah... O que eu tava falando rapaz? Nem lembro Ah, esqueci Ah, mas... Ah, e essa dama aqui Na verdade Que eu tava falando Eu já tenho ela Por isso que ela vai me servir Pra base de troca E a mesma coisa Aconteceu agora Com a asa rasteira Galera Mesma coisa acontecendo Foca aí Que tipo Eu tenho ela já Já tenho essa Eu já tenho as duas, né? Eu tenho a Futurista E a Ancestral Entendeu? Essa aqui é a Ancestral Mais bonitona e tal Cada vez Qual que você prefere? A Futurista Ou a Ancestral? Coloca aí no comentário Eu acho as duas muito bonitas Vocaron é um Pokémon legal, né? Vamos lá Bora Me ajuda aí O Gliscor Zeus E se você quer ver o Zeus Nossa Senhora Galera Eu consegui fazer Finalmente ter Na verdade O Zeus Shine Em Pixelmon Então na série De Pixelmon Poké Squad Você pode pesquisar No Youtube Poké Squad Montalvão Vai cair Ou você É, faz isso Acho que é o melhor caminho E vai aparecer na tela final Também No finalzinho do vídeo Os últimos 20 segundos Eu vou colocar pra gente Então galera Duas cartas aqui Que saíram Pra eu conseguir Ter força Pra trocar Com a galera São duas cartas interessantes Eu já completei A coleção aqui Da Fenda Paradoxal Das Ultra Raras Regulares Aquelas que são Normazinhas O Pokémon fica dentro Da caixinha lá E é uma Ultra Rara Agora Falta as Ultras Raras De Full Art As Artes Especiais X As Artes Especiais Normais E também as Douradas Como vocês viram No início do vídeo Revolução Aê Boa Não tem esse Gol Gango Rapaz Isso aqui Sabe o que é esse aqui Galera Isso aqui é um grande Sinal pro ano Rapaz Osso 2024 Nossa vai ser assim Tanto pra mim Quanto pra vocês É assim que eu desejo Vamos embora Doer uma mão Vambora moleque Aê Beleza Nossa cara Que tá aqui O código pra vocês Esse Gondengo Não tinha Agora me faltam 31 cartas Falta pouco Falta muito E falta pouco Ao mesmo tempo Top Top demais E o Gondengo Pô O Gondengo é absurdo Tá muito absurdo No jogo E vamos Se prepara galera De Curitiba Galera de Curitiba Que vai Nos encontros Todo sábado Trocar carta Fiquem atentos E atentas Quem quiser trocar Carta comigo Quem tá precisando Trocar carta De Fenda Paradoxal Pegar carta De Fenda Paradoxal Eu devo Tá indo Nesse sábado Agora hein Pô Cantei a bola Cantei a bola Meu Deus Por favor Não lotem O lugar Por favor E Não que eu Me ache É isso não É que pode acontecer Se não acontecer Eu acho até bom Porque aí não atrapalha O lugar Mas enfim Se você é de Curitiba Provavelmente Tá Eu tô dando certeza Uma coisa que eu nem Olhei Eu nem fiz na minha agenda Mas Por que que eu quero ir Nesse sábado Na verdade Deixa eu explicar pra você Vamos lá Eu quero ir nesse sábado Porque Eu quero soltar Aquele vlog Aquele vlogzão show Trocando carta com a galera Tá ligado E Não Aqui não veio nada Então galera Lá do direito aqui Vieram três ultra raras Duas que eu Tinha E uma que eu não tinha Só que Três absurdas Cara Essa booster box aqui Tá abençoada pela Epic Game Booster épico Da Epic Game Galera Que a arco Tá na tela Então o que eu tava falando pra vocês Então assim Eu quero fazer aquele vlog show Entendeu Trocando com vocês Queria ter feito ano passado Mas não deu tempo Como eu tava explicando pra vocês Mas agora chegou janeiro E eu quero fazer E eu vou tentar fazer Nesse sabadão Beleza Ó É assim Desculpa Eu dei certeza que eu ia Eu vou Eu vou Eu vou baixar essa porcentagem Tá Porque vai que dê Algum imprevisto Dito uma hora Eu não consigo Depois Você vai acabar indo lá De Curitiba ou região Acaba indo E depois Vai ficar frustrado Se eu não conseguir ir Mas É assim Sessenta por cento de certeza Que eu vou conseguir ir Tá galera Mais ou menos isso Beleza Mas se você tiver De bobeira Quiser colar lá Agora De qualquer maneira Você vai conseguir trocar a carta Com a galera Galera super gente boa Tá bom E Querendo ou não Você ainda vai passear Você vai passear Você vai se divertir Isso é sempre muito legal Então Caso eu não esteja por lá Se divirta Por favor Se divirta do mesmo jeito Tá bom Interagem com as pessoas Conversa com as pessoas Façam amigos Façam amigas Porque esse é o intuito Sempre das cartinhas Aqui meu irmão E minha irmãzinha Entendeu A gente aqui ó Tá aqui pra fazer amizade Rir Sentar Bater um papo Trocar cartinha Trocar batalha E assim vai E Também Pô Tem que sair Tem que sair aquele vídeo da mesa Jogando físico Que até hoje Eu não fiz Meu Deus Que que acontece Que dificuldade é essa né Mas cara Se fosse tão fácil Gravar vídeos físicos O Youtube estaria Pelo menos Aqui no Brasil né Estaria lotado de vídeos Com boa qualidade Com boa qualidade Meu sonho é o seguinte Ter um espaço Tipo um estúdio sabe Que eu faria uns podcasts Lá legal E aí E lá ter também A mesinha pra Com as câmeras Já toda organizadinha Pra gente fazer as batalhas né Convidaria as pessoas Pra batalhar comigo Seja inscrito Seja outros criadores de conteúdo É Enfim né Ou até jogadores também né Por que não né Por que não É Eu Eu hypo mais em cima Dos jogadores ainda Assim De pessoas De inscritos e tal Pra gente fazer Sabe assim Resenha Eu acho mais legal Caramba Cadê as ultra raras Lá do esquerdo Tava tudo lá direito Oxi Bora lá Bora Dottler Porrigan Asa rasteira Mas assim De qualquer maneira Vocês podem aguardar Não veio o código Vai Não veio o código Peraí 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 Que eu joguei fora Aqui Ah tá aqui Eu já Culpa Copag Aqui Mas Mulalvão né Antes de culpar os outros Colocar a culpa nos outros Dá uma olhada direito Mas eu tirei todas as cartas Pelo menos isso Só o pacotinho Que ficou com O código lá dentro Vamos lá Onix Explode Eu preciso dela tá galera Em todos os formatos Full art Arte especial O que ela tiver Pra entregar Eu tô precisando galera Porque eu não tirei nenhuma Ultra rara dela Mas enfim Vambora galera Vamos lá Vamos lá Vamos legal E eu espero te encontrar Meu Ah nada Eu espero te encontrar Ainda Esse ano aí Seja em algum evento Em São Paulo Seja aqui em Curitiba Ó O ano só tá começando né Então provavelmente Vai ter muita coisa legal Aí pra acontecer E eu espero Poder te encontrar E se você tiver feito Algum De Tzarena Que é essas aqui Que eu falei pra vocês Que é a ultra rara Normal tá Então essas aqui Eu já tirei Mais uma Tzarena Que eu já tenho várias Que inclusive Eu comentei com vocês né Que quero montar Esse deckzinho aqui Físico dele Que eu Pelo menos no online Eu tô gostando muito De jogar E o problema Que eu tô com a memória Muito ruim velho Então já esqueci Que eu tava falando Mas Ah tá Eu tava falando Que tomara que a gente Se encontre por aí Né Em algum evento E tudo mais Beleza Eu sei que vai tá rolando Um evento aí galera Em São Paulo Que eu recomendo Que vocês vão Tá Vai ser muito legal Vai ter vários Criadores de conteúdo lá Várias Galera trocando cartas Acho que é Pokécon Se não me engano E E Chocarei Já tenho também Porque é regular O lado esquerdo aqui Não tá tão bom Não O lado direito Tá ganhando Tá ganhando E recomendo que vocês vão galera Vão demais Porque Né Como eu falei Provavelmente vai ser divertido Vocês vão poder trocar carta Teve spoiler aqui Que eu Que eu não vi Mas eu vi Acho que alguma coisa brilhando Não não Foi o Volcanion Enfim Vocês podem ver Criadores de conteúdo Que vocês gostam E eu não vou Tá Eu não vou nesse evento Porque Ai monta Pô Você não vai cara Você se acha de Mike Que isso Não Eu não fui convidado Tá Então Eu não vou Mas eu entendo também Porque É um evento Bom Não tenho certeza Não posso afirmar isso Mas Um dos organizadores Né Ou pelo mundo Que estão ali No evento Organizando o evento Ou dando as ideias Pro evento É Um outro criador de conteúdo Que Né Já Teve algumas Treta no ano passado Infelizmente Tá Mas nem é pela treta Eu acredito Porque Antes da treta Já teve um evento Também Relacionado a essa pessoa E também O convite nunca veio Mas enfim Tá bom Então Se divirtam Vá Vão Curtam Bastante E se tiver algum evento Em Curitiba Ou esse ano Que eu acredito Que vai ter Nos próximos meses Aí A galera Esses aí Eu já fui convidado E aí Eu só vou confirmar Certinho Pra não ter nenhum problema E aí Eu aviso vocês E tudo mais Tá galera Último pacote Então aqui Galera Vai ser Dos desenhos De vocês Tá com saudade Meus desenhos E o primeiro desenho Do ano Galera Vamos Vamos pra um desenho Insano Aqui Todos são insanos Mas esse aqui Esse aqui tem história Ele tem história Você vai entender porquê Vamos lá Então Flame Fala aí Mais uma vez Eu por aqui Alguns vídeos atrás Fui desafiado a fazer Um desenho do Monta Em forma de tipo anime Gostei do desafio E resolvi fazer Foi muito divertido Fazer E um grande prazer Poder mostrar Que posso realizar Que eu posso realizar E agradeço por isso De coração O poder de realização É o que leva Qualquer pessoa Aonde ela quer Nos sonhos dela Nos objetivos dela Então não perca O seu poder de realização Todos nós temos Não pode falar Ah não Não tem Então todos nós temos Só que você tem que Correr atrás do teu Tá bom Demorou por conta Do processo criativo Mas espero que goste Nossa Gostei Calma aí Boa sorte nas coleções E espero mais desafios Vi algumas pessoas Querendo o meu arroba Estou deixando aqui Ele deixou lá no Discord Mas galera Quem quiser seguir então O nosso brother Flame Que ele faz muitos desenhos Então é o arroba Nicolas Underline De Underline De Paula Tá na tela aí Tá na tela Exatamente como se escreve Pra você pesquisar No Instagram Agora E lá no Instagram Do Flame Tá Agora O desafio foi lançado Por mim mesmo E ele mandou muito Eu falei Cara Você consegue fazer O tipo anime E eu gostei O tipo anime Essa capa ali E tal A orelhinha de morcego O olho vermelho Quase um sharingan da vida Meus amigos Eu achei muito legal E sem falar ali Em volta Um pouco de morcegos Tipo Sei lá Umas capas Meio tribal Uma coisa assim E claro Com o Zubat E o Crowbat Cara Ficou muito lindo A pokebola também Rapaz Eu acho que eu sou mais bonito No anime Do que na vida real Não acho não Tenho certeza Cara Ficou muito bacana Flame Obrigado pelo seu desenho Ó A mãozinha assim Ficou muito show Quer ajudar o Flame Galera Suvacão aí pra ajudar Suvacão aqui Suvacão aqui Suvaco da coxa E vambora galera Let's go então Vambora aí Leo Stronda Me ajuda mano Me ajuda Porque o lado esquerdo Veio bem ruim Bem ruim Vou fazer aqui ó Código pra vocês Fazer a mandiguinha aqui Tira um Dropa dois Vamos lá Vamos ver se vai vir coisa boa Blow Dreads Feebas Feebas né Cine Palkia Beleza Brilhou Tá Brilhou Então pode ser alguma coisa Já que vem um Pokémon aquático aqui Aqui vai ser energia Então vou falar energia aquática 3, 2, 1 E não Elétrica E não Mas vamos ver Pode ser alguma coisa aqui 3, 2, 1 E... Boa moleque Aí sim Caraca Você trouxe a Veluza Que eu só É repetida tá Eu já tenho ela Mas só tenho uma Então essa aqui vai me poder Ajudar aí Para as trocas E que carta linda Pra combar com essa carta sua aí Esse desenho seu na verdade E galera Fiquem atentos Que eu tô montando um mini mapa Na verdade um mapa de Minigame no Minecraft Pixelmon Ou seja Pokémon dentro do Minecraft Que eu vou utilizar essas cartas lá Pra gente fazer umas brincadeiras Galera Esses vídeos vão ser divertidos Nunca vi ninguém fazendo essa ideia Que eu bolei aqui Então fiquem atentos Que vai ser uma coisa exclusiva aqui Da gente Tá bom Veluza Que essa arte tá linda demais Com Starry Por isso que eu falei Que eu lembrei dessa parada Porque eu ia falar que a carta tá linda E... E vai ser uma mistura de Pixelmon Com cartas Pokémon Vai ser muito louco E eu vou postar no meu outro canal Que é só de Minecraft Só minigames Bom Então a Pulsar Box acabou Como vocês tão vendo ali Veio a Veluza O Choque de Areia A Tsarina E aqui os Bolados Do lado direito aqui O Gondengo A Dama de Sombrinha E também a Asa Rasteira Galera Muito legal Vou proteger as cartas aqui Pode deixar Podem ficar tranquilos e tranquilas Beleza? Galera é isso Espero que vocês tenham gostado Amanhã tem vídeo de deck A gente volta ao normal aí E amanhã vai ter um vídeozinho Bem... Um deckzinho legal Eu tô em dúvida entre alguns ali Que eu tô pesquisando Mas de qualquer maneira Todos são bem legais Então não perca amanhã 19 horas Tá bom? Beijo no coração 2024 Maravilhoso pra cada um de vocês Tamo junto demais E faça mais aquilo que te faz feliz Pá! Vídeos aparecem no lado esquerdo Do PokéSquad Como eu falei